Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos meus queridos sans, e se vocês utilizam a pasta segura, fiquem muito atentos aos 3 itens que eu vou mostrar nesse vídeo. Pra você saber então como é e como faz, já carimba esse like e vem comigo! Coloquei dois modelos, um mais antigo que é o S20 FE, datado de 2020, e o Galaxy M54 lançado em 2022. Reparem uma diferença significativa, ao acessar a opção de configurações, nós temos aqui embaixo a opção de backup e restauração no S20 FE, coisa que não temos no Galaxy M54. Eu gosto muito de falar quando vem funções novas, mas não é esse o caso. Nos novos modelos vocês vão ver que não é mais possível fazer backup, e tem até uma mensagem padrão da Samsung dizendo, não é possível mais fazer backups da pasta segura, mas você ainda pode fazer a restauração de backups anteriores. Ou seja, se você tem um smartphone antigo, como o Galaxy S20 FE, você até consegue fazer o backup. Porém, se o seu smartphone for mais recente, você não tem mais possibilidade de fazer o backup da sua pasta segura. Isso eu estou falando da Samsung Cloud. Eu vou te dar soluções pra que você possa fazer o seu backup utilizando outro serviço da nuvem, combinado? Então, olha só, antes a gente conseguia fazer o backup de contatos, calendários, fotos e vídeos, e músicas e documentos também vão ser descontinuados em breve. Ao acessar o Samsung Cloud, vocês vão ver que tem um aviso que em breve vai ser descontinuado o restauro de música e documentos, que é justamente esses dois itens que ainda podem ser feitos backups em modelos antigos. E aqui está até a data, que é a partir do dia 23 de julho, agora de 2023, você não tem mais a possibilidade de restaurar as suas músicas e documentos. Isso aqui não é só pra pasta segura, tá? Vale pra tudo. Pra complementar o que eu estou falando, no modelo antigo, no Galaxy S20 FE, se eu for em backup de dados no Samsung Cloud, pra fazer o backup dos meus dados, aqui nos três pontinhos, em mais informações, a própria Samsung já me informa. Itens dos quais não podemos fazer backup. E aqui está, pasta segura, aplicativos e dados. Por isso é muito importante, se você utiliza a sua pasta segura, saber fazer o backup de tudo que você tem. Então vamos lá, uma vez que você não tem mais a possibilidade de fazer o backup dos dados da sua pasta segura, a recomendação que eu dou é, se você utiliza o OneDrive, faz o backup no OneDrive. Você vem no ícone de mais, escolhe Play Store ou Galaxy Store e baixa o OneDrive. Dentro do OneDrive, em configurações, você tem até essa opção, backup da câmera, ou seja, tudo que você tirar de foto, já vai automaticamente também para o seu backup da nuvem. Pros arquivos é a mesma coisa e eu deixo setado como somente Wi-Fi. Agora, se você não utiliza o OneDrive, que é um serviço da Microsoft, você pode utilizar o serviço do Google Photos e Google Drive. Só não esqueça de deixar ativado o backup. Então vai no seu avatar do Google Photos e verifica se o backup está ativado. Verifica se também está sincronizado a transferência de arquivos. Só que ainda não acabou, meu querido Sam. Você agora já está seguro em relação às suas fotos, aos seus arquivos. Mas e os seus contatos e as suas notas do Samsung Notes? Então é muito importante que você verifique aqui nos três pontinhos, configurações, aí vocês vão em gerenciar contas e verifica se está ativado sincronização automática de dados da pasta segura. Ao ativar essa função, aquilo que você faz na sua conta Samsung, como salvar os seus contatos, as suas notas do Samsung Notes vão estar sincronizadas para que depois você possa restaurar. Vamos lembrar que você não tem mais a possibilidade de backup desses dados. Por isso é importante sim, você deixar sincronizado com a nuvem. Então leva em consideração que o que você sincronizar na pasta segura com a sua conta Samsung, se você estiver utilizando na parte aberta, vai ser sincronizado. Se você não quiser, aí você tem que ter uma segunda conta Samsung somente para a pasta segura. A segunda coisa que vocês têm que tomar cuidado ao utilizar a pasta segura é caso vocês utilizem o Samsung Pass. Então ao procurar por Samsung Pass dentro da pasta segura, ao clicar em abrir, reparem com atenção nessa frase, que quando você configura o Samsung Pass na pasta segura, não é possível fazer o backup dos dados na Samsung Cloud. Fora isso, alguns bancos vão permitir apenas uma instância do Samsung Pass. Por isso que acontece de algumas pessoas não conseguirem utilizar o Samsung Pass na pasta segura, porque já estão utilizando o Samsung Pass na área aberta. Fora isso, pessoal, vocês também não têm o backup. Então todas as senhas que forem salvas aqui no Samsung Pass na sua pasta segura, você não vai conseguir de forma automática fazer esse backup. Dentro do Samsung Pass, que agora está dentro do Samsung Wallet, você consegue exportar essas senhas, só que tem que ser um processo agora manual. E para finalizar a lista, não menos importante, e muita gente me pergunta, Vertão, os aplicativos que estão dentro da pasta segura não dá para atualizar? Eles não recebem atualização? Vamos lá, meus queridos sans, eles não são de fato atualizados automaticamente. Mas tem uma maneira rápida de você fazer isso. Clica nesse mais, aí vocês vão clicar em baixar da Galaxy Store. Vamos lembrar que a pasta segura é uma área totalmente diferente do seu celular. Então essa Galaxy Store é uma outra Galaxy Store só da sua pasta segura. Aí vocês vão clicar em menu, e olha só, vai ter um menu de atualizações. Vocês clicam aqui, se tiver alguma atualização para ser feita dos aplicativos da Samsung dentro da pasta segura, eles irão aparecer aqui. E para os aplicativos da Play Store, vocês fazem a mesma coisa. Clicam em baixar da Play Store. Clica agora no avatar. Gerenciar apps e dispositivos. E aqui vocês verificam atualizações disponíveis. Só de entrar, olha só, já apareceu aqui duas atualizações pendentes. E aí vocês podem clicar em atualizar todos. Então vocês viram que dá para fazer, é um processo manual. Mas por que eu coloquei para vocês tomarem cuidado? Porque é sempre importante também vocês terem os apps atualizados. Não somente por conta de bugs, mas também atualizações de segurança envolvendo os próprios aplicativos. Agora sendo sincero, se você é um usuário Samsung, você precisa clicar em inscrever-se. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse canal. Só que não esquece, assinala o sininho em todas para não perder nenhuma dica diária aqui do canal. E olha só, carimba esse like também. Você que já é um seguidor mais assíduo aqui do canal, na descrição tem formas que vocês podem apoiar esse canal. É um canal independente, nós não temos até então nenhum patrocínio. Então todo o apoio é super bem-vindo. Te aguardo em um próximo vídeo. Desejo tudo de bom. Aquele abraço e tchau!